Galerinha, já vou aproveitar e vou estar ensinando aí a galera que quer fazer aqui o serviço de minerador aqui no servidor Rata Pra vocês estarem fazendo o trampo aqui de servidor, de minerador aqui no servidor Rata Eu vou estar ensinando esse daqui, aproveita aqui, tá vendo aqui, você vai começar aqui na cidade Pega aqui o trampo de minerador, aqui na prefeitura, você vai pegar o trampo de minerador, cadê mais embaixo? Aqui ó, vocês vão ver aqui na agência de trabalho, de emprego né, ofertas de emprego, vai pegar o trabalho de minerador Vai vir no arsenal de armas aqui e vai comprar uma picareta, custa 350 dólares Vai se dirigir até aqui, né, cadê, deixa eu subir aqui Até aqui ó, é aqui, esse de hoje tem duas minas, mas a gente vai ensinar como se faz esse E a rota direitinho, pronto, aí você pegou lá o serviço, chegou até aqui Vocês vão ter que achar a parte de baixo, vocês vão ir por cima, mas a entrada é aqui ó, embaixo Vai vir até esse ponto aqui verde, aperta Enter Vai aparecendo os pontos amarelos, é só ir neles Apertou Enter e vai esperando Valor aqui, 50 dólares por cada entrega Vai em vários pontinhos Se eu não estiver enganado, 4 blimpzinhos amarelos pra você ir Uma dica, se tiver fazendo você e outro amigo, um tem que esperar no último biple Pra poder, é, pegar, senão vai dar merda Por exemplo, quando estiver no último biple, um tem que pegar E o outro ficar no aguarde, senão dá ruim Pronto, esse aqui é o penúltimo Esses aqui, até o terceiro biple, pode pegar todo mundo juntos Mas quando tiver o último, se tiver 10 pessoas, 5 pessoas, 3 pessoas Vai ter que ser em ordem, um pega, tem que esperar um tempo Pra outro ir lá, colocar o material na carroça e sair do lugar E assim vai fazendo a sequência Se todo mundo querer pegar ao mesmo tempo o último biple O cara vai dar uma confusão insana, viu? Então esse aqui foi o terceiro biple Você vai por 4 biple E o último, aí se tiver você e outro amigo, um tem que esperar Não pode pegar ao mesmo tempo não Ou seja, quando terminar esse biple Vai aparecer uma carroça lá fora Onde a gente vai ter que, tipo, pegar um minério e colocar na carroça E vender ao cliente, levar pro cliente Então se tiver mais uma pessoa aqui Ele tem que ficar aí esperando Eu fazer isso aqui dá mais ou menos uns 30 segundos Até eu chegar lá na carroça e sair Por exemplo, aí agora o outro tem que esperar um tempo Ou se tiver no Discord, avisa, né? Pode pegar Aí tem que vir aqui fora Fácil, fácil, é só seguir os biples Vai seguindo os biplezinhos amarelos e é de boa Aí no caso tem que esperar a sequência aqui, ó Se tiver no Discord, avisa, ó Já peguei, pode sair Rápido, um 95 30 segundos pra entregar Mas é rapidinho, galerinha Olha só como é rápido Em média aqui, acho que 4 minutos Você adquire 50 dólares 50 dólares É só vir aqui, ó Apertou o Enter ali no símbolozinho Agora é recomendável também que tenha um cavalo, viu? Prontinho 50 dólares na conta É só fazer essa sequência aí pra vocês que querem Tá aprendendo aí a fazer o trabalho aqui No Ratas de Minerador Nessa mina Na outra mina a mesma coisa Mesmo processo Sendo que a rota que é diferente, né? A rota de entregar pro cliente que é diferente Aí pega aqui Pega esse caminho Volta lá de novo E assim vai fazendo a sequência E adquirindo seu dinheiro, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente tem que fazer 15 dólares